Você tá preparado pra se tornar um ídolo? Sim, tô. A convicção. E as pessoas que convivem com você, também acreditam em você? Sim, todas. Sempre cantei desde criança, canto em coral e amo a música e música é parte da minha vida. Ótimo. Esse aí tá com um cara que vai abalar. Vamos lá. Então vem. E depois do ícone Tiago Delfino, conheçam o Alexandre Delfino. Mas será que a peculiaridade vocal é parecida? O que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar a música da Marjorie. Posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar... Ai, que que é isso, cara? Que que é isso, mano? Quer mais uma... Eu queria. Bom, vamos lá ver então mais um Pocket Show do Alexandre. Quando a chuva passar, quando o vento abrir, abra a janela e veja que eu sou o sol. Solta essa... Ai, cara. O Ale levou três não dos jurados, mas não curtiu isso aí muito não. Marcos Camargo? Marcos Camargo? Marcos Camargo? Marcos Camargo? Dizia Caloinho. Poxa, eu cheguei até aqui, ralei muito. Você não poderia falar isso de mim, entendeu? Eu dei meus esforços, esforcei o máximo possível, entendeu? Você não tinha necessidade de fazer um negócio desse. Diz que eu não estou em casa. Bom, o Rodrigão chegou lá cheio de confiança. Olha o Rodrigão. Você tá preparado pra se tornar um ídolo? Sim, tô. E as pessoas que convivem com você? Olha a convicção, a convicção dele, ó. Sim. Sim. Tô. Tô. E as pessoas que convivem com você, também acreditam em você? Sim, todas. Todas. A mãe dele. Fala que sobrou. Todas. E as pessoas que convivem com você, também acreditam em você? Sim. Todas. Todas. Até os meus inimigos, né? Ou melhor dizendo, os invejosos. Que a gente acha que tem inimigo, a gente tem... É invejosos, na verdade, né? Ué, vamos ver então essa voz aí, que até os invejosos aplaudem. Você e eu somos um... Ei, ei, eu... Caso sério... Tic, 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 tuda, tic, tuda... Ao seu... Só pode ser combinado. Ah, eu também acho, cara. Eu também acho. Tem umas coisas aqui que não... Isso aqui não... Românticos de Cuba, re... Hum, hum... Misturemente... Tic, 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 tic... Tito, tic, tic, tic... Tic, 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 tic... Tic, tic, tic... De... Gente... Esses inimigos que invejam você Foi uma grande viagem e não foi bom As pessoas boas devem amar seus inimigos, sabia? Mas alguns candidatos mandam tão bem que recebem até elogios dos jurados Olha esses caras Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Minha vida ficou na palma de suas mãos Parabéns É isso? Não sei Parabéns, parabéns, parabéns Eu tô certo, tô errado, deixa o tempo me mostrar Mas ninguém vai me dizer O que eu devo fazer Lega, lenga 4.5 billion Pra isso aqui, ó Blá, 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 blá 4.5 billion Mudando de espécie Não é evoluindo não, é mudando de espécie mesmo Vou chegar nisso aqui, ó 4.5 billion Bom, mas às vezes o problema tá na escolha da música, né? Que tal um Lulu Santos? Como é seu nome? Igor Seus amigos gostam de te ouvir cantando? Tem cara de Igor, meu Gosto, eles dizem que eu sou muito bom Uau Todo Igor Eu vou cantar toda forma de amor do Lulu Santos Vamos lá E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém Mas assim, como os jurados fazem, o importante é a sinceridade Você assistiu o programa ano passado? Não Não? Então na boa, é por isso que você tá aqui, sabe por quê? O programa tem um altíssimo nível musical Será? Eu já vi vários estilos passando pelo Ídolos Mas tava faltando o Gótico Gótica, vampira e roqueira Mas uai, se tem Gótico tem que ter emo também Não deixem o emo morrer Nem o Samba Que as vezes acho que não sou melhor pra você Mas as vezes acho que não poderíamos ser melhor pra nós dois Só quero que saiba Oh God Meu amor de Deus, para! Conheçam agora o Marolício Que tem a música como profissão Sempre cantei desde criança Canto em coral E amo a música E música é parte da minha vida Ótimo O que você preparou, Marol? Esse aí tá com um cara que vai abalar Você vive inventando maneiras De dizer pre... Opa, desculpa Posso ouvir do refrão? Vamos lá Então vem Quatro... Quatro... Quatro ponto cinco billion Quatro... 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 Acredito que você também tem a mesma naipe de pensamento. É, tipo... Ele tem um linho pequeno. Não, é por causa de uma certa dificuldade mesmo com os holofotes, Fátima. 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 Você entendeu? O cara está completamente... É esses papos aí, o cara está completamente... Você também entendeu? Eu não entendi nada. Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Você sabe se deixou, ele vai até amanhã. Gente, tá beleza. Eu penso assim, eu estou aqui querendo, mais de ser um ídolo, fechar um contrato com Universal Records. Mas se você gostou do Brilhose, esse dia... Mano, esses dia eu vi no Instagram, um vídeo rachubi com o moleque falando em inglês, mano. Você já perguntou o que você vai fazer quando você cresce? Sim, claro. Sim, claro. E... E... �... Põe. E... Eu, 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 eu vou, eu vou, o Dante, o que eu queria saber? O Dante, o Devil May Cry, o Dante. New people and 30, since I was a child, I liked to drive. My professional dream of becoming a race car pilot. And you have seen how, everyone, O Moleque Lazare, velho. Tchau, tchau.